Acabou de chegar aqui no barzinho do Rafa, aqui fora aqui, ó, tá sem música porque não pode ter música depois de 10 horas da noite. Acabou que já é 10h10, a minha amiga que desligou a música, as TVs aqui estão todas sem som. Cerveja braduais. Aqui fora é bem bonitinho, ó, a decoração. Tem a tela pra ver o jogo? E se quiser ver o jogo, você perguntou se a gente queria ver o jogo? Ah, tá lá, né? A gente vai ver o jogo. Brasileirão. Mas nem sabe qual tinta jogou. Achei que o Neymar tava aqui no bairro, aqui. Jogando no estádio, porque o menininho ficou... Neymar, 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 batendo bola. Eu fui com medo desses meninos pegarem, voar bola na minha cara e tava sozinho. Criança pequena andando na rua sozinha. Deve ter uns 10 anos de idade. Eu achei que ele fugiu de casa. Por isso, essa bola caiu. Baixa a minha cara, sabe? Ó, Frozen. Pina colada, pina colada virgem, esthambele, daiquiri, margarita. Pacote de festa. Ó, tem pacote de festa. 60 dólares por pessoa. Aí tem o que vende comida e bebida. Tem pacote de 50 dólares por pessoa. E tem pacote de 70 dólares por pessoa. Olha que legal. E a festa é onde? Aqui, né? E aqui é onde? Tem o salão aqui, ué? Você nunca viu várias pessoas comemorando nida aqui. Olha aqui, fish and fishers, chicken wings. Aqui tem uns tipos de comida que é servido, sabe? Olha, de 70 por pessoa tem até caipirinha, champanhe, sucos, sodas, água, sangria. Sangria, sangria, tinto ou branco. Legal, né? Nem sangue disso aqui, não. Eu comi, frutuco tudo. Aí, sempre comi, tá em inglês, tá, gente? Achei legal. Tem pacote de 50, 60 e 70. Tá servindo a EVS pra comemorar a nossa Unívia, né? A gente podia comemorar. Só que eu acho caro, não? 50 dólares por pessoa. Caro, não? Achei puxado. Achei puxado. Aos de 50, por exemplo. Paname, chope, vinho, soda, sangria. Pra quem come muito, ok, né? Aí tem aqui, ó, aqui é o cardápio. Tem hambúrguer, tem hambúrguer aqui, sabe, Jorge? Tem X-salada, X-búrguer, X-tudo, X-tudo chicken, X-bacon, X-bacon cheese e sanduíche da hora. Ah, tem os hambúrguer aqui, esse lá, esse búrguer. Todo hambúrguer vem com tomate, alface, milho, batata. Aí tem aqui as porções, tá vendo? Tem porção de peixe, peixe empanado, 17 dólares. Tem um prato aqui, ó, que a gente pede isso aqui, geralmente, ó. Brasília em pleito, tem filé de frango e bife, linguiça, torreza, um frango a passarinho, majoca frito. Tem um prão dores. Tem esse outro aqui, que é frango empanado, azeite, frango, moçarela empanada e anejo de cebola. Tem um outro, que é queijo fresco, moçarela, salame, presunto, pomeja, azeitona e torradinhos. Tem também as saladas, salada de camarão, de peixe. Tem uns pratos também, ó, salmão grelhado, salmão grelhado, salmão grelhado, bacalhão grelhado com vegetais. Tem bife, frango a parmegiana, frango a milanesa, peito de frango a cebolada, frango a passarinho, salpicão. Todos os pratos são servidos com arroz, feijão ou feijão tropeiro, batata frita, amundi, ó. Quase até feijão tropeiro, ó. Tem que perguntar quanto que é a porção de feijão tropeiro, né? A gente comeu com o peixe. Aí tem bife também a parmegiana, bife a cavalo, bife a milanesa, bife a cebolada, fígado a cebolada, macarrão com môndega de carne. Tem docinhos também, tem brigadeiro, cajuzinho, brigadeirão, casadinho, pudim, peijinhos. Estamos aqui comemorando, né, os meus dezessete anos, né? Os dezessete anos que eu desembarquei em terras estrangeiras, gente. Ah, comemorando atrasado. Tô comemorando desde o dia mesmo, desde a doze. Desde ontem. Tô comemorando de novo. É isso, a gente tá aqui, ó. Olha os vídeos aí do Bichina, né? Eu já tô gostando. Olha lá, já começou o jogo, olha lá. Isso não é só por dentro. Isso aí lá é mudo, né? Porque não pode. Lá dentro tem música ao vivo, lá dentro. Não dá pra fazer barulho. Fecha a porta, você passa na porta e você não escuta barulho de nada. Então, é isso, a gente tá aqui, tá? É o bar aqui, olha aqui, ó. Bar e Burgue Coisas Port Bar. 329 da Ferry Street em New York, tá, gente? New Jersey, CEP 0775. Aqui é o cardápio. O legal desse cardápio é que ele ilumina, tá vendo? Tá vendo, ó? Fica tudo clarinho aqui, pra você ver. Então, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com vocês também. Se você não esquece do canal, se inscreve no canal. Beijos, tchau!